Os membros da tripulação endoidaram. Se você quer fazer parte da tripulação e endoidar também, deixa o like no vídeo. Tô com esse celular aqui porque eu tô filmando. No último vídeo, o Cat apareceu. E me falaram que se eu falar Tets três vezes na frente do espelho, ele aparece. Então, vamos ver se isso é verdade. Tô aqui na frente do espelho. Tets. 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 Não pode ser. Claro que pode. E aí, pessoal? Capitão, 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 capitão. Estamos aqui no Bloxfruits com muitas coisas para fazer. E meu amigo Tets, eu sei que tu nunca viu uma mamute e nem uma som física. Mentira. Tá contigo, capitão. Vem aqui que eu te mostro. O que ele não sabe é que eu não vou mostrar elas física para ele. Mas eu vou dar o gostinho para ele ver a imagem do slot. Olha. Tá linda demais. Parece que esse negócio é o Inca. Bem massa. E olha só a do som. Coisa linda. Qual das duas tu achou mais da hora? Eu achei a do mamute, com certeza. Como tu sempre foi um braço direito top, mano. Eu vou te dar elas, demorou? Mentira. No último segundo. Então, Tets, eu preciso falar com o Ferreiro para deixar a minha TTK com a estrelinha ali, igual a minha Yoru. Vamos lá, capitão. Me leve até lá, Tets. Tu é o único que não pegou a fruta do som por não ter dinheiro. Então eu sei que tu consegue usar a portal. Você vai ser o meu meio de transporte. Porque eu também preciso o para a maestria da minha fruta do som e ver todas as skills que ela faz. E é claro, testar ela contra alguém. Ou seja, bounty. Excelente, capitão. Me leva lá no porto, que lá tem o Ferreiro, tá ligado? Notou alguma coisa de diferente em mim? Que irada essa camisa, capitão. Olha isso. Porque só quem tem uma Yoru em chamas pode usá-la. Eu amei. E olha só, quando fica noite, parece que dá um efeito de brilhante, não parece? Realmente. As chamas parecem que ficam mais vivas. Tá, agora vamos ali no Ferreiro, que eu quero melhorar a minha katana. Vamos lá, Ferreirinho. Eu tenho certeza que eu já tenho os itens. Eu não tenho um. Eu só tenho um, na verdade. É a de dragão, escama de dragão. Se eu não me engano, é na Ilha da Hidra que tem as escamas de dragão. Vou aproveitar para upar a maestria. Então vamos, me leve até lá. Vamos lá. É onde mesmo? Arena Hidra? Mais ou menos isso. Ilha da Hidra, não tem? Arena Hidra. Aqui estamos. E é nesses NPCs que ficam aqui na frente que dropa as escamas do dragão, se eu não estou enganado. Haki! Vamos lá, né? Ah, eu preciso visitar status. Reembolsar. Primeiro vamos colocar 2450 em defesa. Depois em fruta. E depois em espada. Vamos lá, vou usar a espada. Haki! E vou finalizar. Ah, eu tenho que ir com cuidado, galera. Sou muito poderoso. Olha só como se upar maestria no estilo clarobem. É assim, pessoal. Aprendam. Maestria subindo no estilo Dali. Até agora a gente não pegou nenhuma dragão. Já tenho a skill X. Eita! Que fruta insana! Só Dali, capítulo. Muito obrigado, meu amigo Tets. Eu quero olhar bem de perto essa skill. Z. A skill X fortíssimo. Vamos ver o design dela, pessoal. Caraca, mano. É meio que um kamekame-ra. Eu asmoei! Daqui a pouco eu estou liberando a skill 3. Nossa, Tets. Está isso assim fraco, velho? É que... Cara, eu não peguei nenhuma esquema de dragão ainda, velho. Acho que tem algumas criaturas lá em cima que são melhores, mano. Ou não? Deve ter, então. Que era para catar? Família, essa é a melhor estratégia de todas. Você mesmo bate no NPC com espada ou com soco. E vai puxando todos eles. Para depois dar apenas uma skill da fruta do som. E é isso, ó. Quanto de maestria será? Boa! Liberamos mais uma skill. A C. Ó, olha a posição que ele fica. Se segurar. Vamos soltar. Caraca, é uma balada, velho. E depois o globo da música estoura e dá dano. Eu asmoei! O sol acabou de amanhecer, galera. E a gente veio aqui num lugar onde tem mais chance de dropar a escama de dragão. Aqui nas arqueiras. Ou arqueiros. Discoteca! Escama de dragão! Muito mais fácil aqui. De primeira a gente pegou uma escama de dragão. Excelente. Só não vou comemorar muito. Porque pode ter sido sorte. Vamos liberar a nossa quarta skill agora, hein? E uma escama do dragão! Junto! Muita sorte. Galera, é muito difícil pegar essa escama. A gente pegou só duas. A gente já tinha uma. Então agora falta duas. Vamos ver a skill F. Caraca! É um voo, mano! Eu que coloquei todo o meu status em espada, fruta e defesa, que é HP, né? Faltava um voo porque eu não tenho tanta skill de dash. De pulo, no caso, né? Eu não tenho tanto pulo. Essa skill C, ela é muito apelação. Eu quero testar essa fruta no PVP, mano. Contra o Frog ainda. Eu vou pegar a bounty dele. Vou dizer que eu vou testar. Eu vou dar um combo insano. Ele não vai saber de nada. Tadinho dele, pessoal. Eu vou até tirar meu haki porque eu amei a minha skin. Acabamos de pegar mais uma escama, pessoal. E eu ainda não me transformei na raça V4. E eu tô doidinho pra me transformar depois dessa atualização. Eu tô com a raça humano. Tad, deixa eu testar em você, meu amigo. Haki! O luco! Agora, pessoal, eu vou tirar mais dano ainda com a minha fruta. E só falta uma escama. Só uma escaminha. Skill da festa. DJ, solta o som. Eu quero pegar um encantamento na minha TTK. Tipo o encantamento que eu peguei na Yoru. Que fica deixando as criaturas pegando fogo. E continuando dando dano. Balada! Eita, quase que eu elimino tu, Tad. Eu tô ligado, capitão. Pode ficar tranquilo. Ai, me desculpa, meu amigo Tad. Aceita como aliados. Eu não posso fazer isso com você. Só com o Frog. Peguei, peguei, peguei! Peguei a quinta escama. Tad, cadê você? Ai, cadê ele? O jeito é a gente ir voando até o porto. Pra mim, vai ser demorado. Pra vocês, vai ser rápido. E chegamos aqui no porto, pessoal. Eu disse que pra mim ia ser demorado, né? E pra vocês foi rápido. Agora, a gente vai poder finalmente deixar nossa TTK encantada. Ai, não é aqui? Me emocionei. Vamos lá, ferreiro. Melhore a minha TTK! Arma para grau 1. Agora, ela tem a estrelinha. Igual a minha lâmina negra. Tets, já sabe pra onde a gente vai agora, né? Com certeza, capitão. Por o único lugar daqui que chove! Uhul! Mesmo com chuva, o fogo da minha Yoru não apaga. Vamos lá, né? Ai, que bom que eu tô com uma frutinha que voa. Isso facilita muitas coisas. Olha só, em primeira pessoa, o voo como é. Da hora, família. Da hora, mano. Nós até que tá controlando bem. Só eu que passo trabalho pra subir essas escadas aqui. Porque, ó, tem escada que a gente vai subir. E dá ali com a cabeça na... Tipo, igual essa aqui, isso passa. Mas tem escada que o cara vai subir e bate com a cabeça ali na madeira. Ó, tem que olhar bem pra cima. Pra que lado que tu sobe? Bati. Tu bateu, né? Bati. É, subiu pro lado errado. Agora é a hora, velho. Eu vou gastar 500 Robux pra pegar na nossa Yoru. Rerolar. Ai, não é na Yoru. Quase que eu faço... É, não. Quase que eu faço cagada aqui, velho. Eu ia trocar, aí eu ia perder a minha mais insana. Vamos lá. Espada. Rerolar encantamentos. Vamos pegar o Mítico. 500 Robux. Dá pra pegar o Legendary pegando os recursos de graça, família. Mas o Mítico, eu não sei ainda se tem algum jeito, hein. Vai abrir. Vai abrir. Abriu. Agilidade nível 1. Nível 2. Cara, vou tirar mais 4% de dano nos players. Mais dinheiro de NPC, 15%. Sharpshooter. The Mage is... Eu peguei um Unique também. Opa, eu também tenho um Unique, capitão. Beleza. Só que ela não ganhou nenhum efeito visual. Eu vou gastar mais 500 Robux. Será que a gente vai somando as evoluções? Eu acho que vai, hein. Vamos comprar mais um. Mythical Scroll. 500 Robux. É caro. Então deixa o like pra apoiar a família. Vamos lá. Será que tem algum efeito visual da TTK insano? Aumentou pro nível 3. Vai aumentando o nível, galera. Acredito. Ai, não vai não. Não peguei nenhum Unique. Me lasquei. Mas ganha mais XP. 60% a mais de XP. Pra upar muito mais insano, eu acho. Só que ela também não ganhou nenhum efeito visual. A outra era melhor, Tets. Mais uma, capitão. A última rerolada. O nome é rerolar. Esse, meus amigos, que ficam interpretando as coisas do lado ruim, né. Por favor, que venha um Unique. Eu só peço isso. Agilidade. As habilidades desse não vieram nada boas, mano. Nada boas. Então tirei de novo, capitão. É a última vez. Eu não vou gastar mais Robux. Vou rerolar de novo. 500 Robux. Agora a gente vai e confirma. Eu acho que deve ter algum jeito de pegar esse Scroll grátis. Vem um Unique, por favor. Eita! Eita! Peguei! Peguei! Olha só, ela tá congelante! Ela tá congelante! Caraca, eu peguei! Olha isso! Eu falei mais uma, mais uma. Eu te falei, capitão. Ela veio muito insana! Agora só tem uma que dá fogo, outra que congela. Eu acabei! O melhor dos dois pontos. Caraca, mano! Olha só, ela tem muita habilidade, véi. Olha isso. Ela é Frozen, Blessing, Unreal. Demora o cooldown 20% menor das skills e ainda dá mais 25% de dano. Então me ataca. Bora! Vamos ver. Ok. Ô, louco! 4K e 200. Skill Z! Caraca! Eu não acredito que eu peguei a TTK mais insana! Eu tô muito feliz. Me leva para um lugar para a gente terminar de upar a maestria da nossa Fruta Luz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Olha isso. Não tem lugar melhor do que aqui, capitão. Errei. Meu Deus, era o castelo assombrado. Errei, fui moleque. Cara, tava tudo tão lindo. E aí ele acabou. Olha só isso, Tets. Eu asmoei demais. Tá maravilhoso. Podia ser a de fogo? Podia também. Deve ter de fogo também. Com certeza que tem de fogo. Ali! Agora sim. Não tem lugar melhor que aqui, né, capitão? Vamos dar uma farmada nos bones. Capitão, eu quero falar com o senhor sobre o Leviathan, a nova criatura. Opa! Não tava conseguindo falar antes? Não, eu coloquei a conta aqui no celular. Já ficaram sabendo sobre o Leviathan. É, como é que funciona o Leviathan? Eu não tô ligado. A gente vai ter que pegar um barco e ir pro meio do mar até chegar no 6 de perímetro. E tem chance de spawnar a dimensão de gelo. Aí você tem que estar com mais 6 pessoas com aliados e vai abrir o portão. E o Leviathan vai spawnar. Que insano! É pra pegar o novo estilo de luta, não é? É. E se eu não me engano pelo que me falaram, ele dropa uma coroa. Tá, olha só, ô Swift, tu já chegou a ver uma TTK rara? Eu acabei de ver, que incrível, véi. Tu já tinha visto ela antes com alguém? Nunca. E tu já viu alguém que também tem uma Yoru em chamas? Não, só a sua. Que incrível. É, então. Papi Clash é insano. Eu vi que você já tá com a fruta do som também. Ela tava na loja hoje. É, eu vi, só que eu não quis trocar porque eu tô com uma Y também. Tá com qual? Olha aqui. Tu comprou? Eu consegui de um amigo de presente. Ah, que da hora. Tu já viu a aparência da fruta do som? Não. Quer ver? Quero. Que top! Eu tenho duas mamutes aqui também. A mamute é forte. Estão falando que ela vai ser um novo Buda. Será que é verdade? É verdade, sabe por quê, capitão? Por quê? Quando eu se transformo aqui, ó, e uso o ataque do F, ele é infinito e fica dando muito dano, ó. Ele é infinito. Nossa! É infinito, não para nunca. Não, só se eu desclicar do botão. Que apelação. Acho que eles vão ter que arrumar isso, hein? Com certeza. Tá desbalançado demais. Pra matar o novo tubarão lá da rede voz é muito fácil. O da hora é que eu posso usar a skill Z da fruta do som três vezes. E aí faz uma musiquinha. Eu não sabia disso. Ó. Ô, louco. Que top! E eu descobri isso agora. Cara, essa fruta é insana, véi. É só ficar com a skill Z. Dá bastante dano, eu tô vendo. É, não dá tanto dano. Ah, tá. A skill Z não dá tanto dano, mas as outras skills... Essa mesmo, a C, é a apelação. Estamos quase liberando a última, a V. Essa aí que você usa, que faz uma bola, dá até pra dançar com ela. Falta quantos, capitão? Falta só oito de maestria. Agora falta quatro. Opa. Já viu alguém voando com a fruta do som? Não, mas eu queria ver. Não sei se eu vou te mostrar. Ai, voei sem querer, não pode, ele não pode ver. Uhul. Que dura. Uhul. A minha não voa, que triste. Eu tô ansioso pra usar a última skill. Tô muito ansioso, tô muito ansioso, tô muito ansioso. Capitão. Ai, peguei, peguei a nova skill. Caraca, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Use. A última skill da fruta. Será que dá pra despertar ela? Olha isso! Vai perto dos bichos, vai perto dos bichos. Eu não consigo mais andar, agora eu tenho que soltar. Ah, solta. Nossa. Nossa! Caraca, deve dar muito dano, véi. Vou testar aqui. Sabe onde vai ser bom testar? Aonde? No frog. Eu amei! Ai, bounty de graça. Procura ele, Ted, enquanto eu vou testar aqui nos bones. Ou tu quer ver esse teste? 3, 2, 1. Caraca, 5k de dano já, 6k, 7k, 8k e 500 de dano. Isso que eu nem segurei a skill. Cara, um V e um C dessa skill leva os bones. Insanidade total. Vamos procurar o frog junto. Alguém em equipe põe o cachecol do catac... Ah, eu equipe. Vai. Ah, eu tô sem dano... Ai, aqui. Eu tô sem status em soco? E usei o estilo de luta? Olha que da hora, tu deu uma trombada. Dei, olha aqui. Eita. Quase que tu me elimina, rapaz. Eu não, foi o boneco ali que eu matai. A sorte que eu pulei, velho. Bem na hora que tu deu o bote da rã. Não parece um elefante, parecia uma rã. Uma rã assassina. Deixa eu equipar o meu cachecol do catac... Ah, eu acho que o Ted se encontrou ele. Haki! Tá por aqui, capitão. Certamente tá pelas hidras. Vou equipar o meu cachecol. Assim não tem erro. Haki! Achei, capitão! Como que ele não tá pegando o meu haki? Ah, ele tá lá embaixo. Aqui, capitão. Por aqui, por aqui, por aqui. Frog! Ô, capitão. Então, meu amigo. Vim te pedir um favor. Olha só. Olha a minha triple katana de gelo. Muito rara. Eita. Essa tá insana, capitão. Gostou? Deixa eu testar ela em ti, rapidão. Ó, olha essa skill. Ó, e olha essa. Eita. Olha só, fica uns gelinhos ainda. Gostou? Tem quantas skills essa espada? E olha essa skill aqui. Quer ver, frog? Vai, solta. Eita miseira! Eita miseira! Foi! Muito bom, capitão. Ai, tadinho dele. Eu perguntei se eu podia testar. Vocês viram? Ele deixou? Desiciou, capitão. Cara, essa fruta da luz, ela tá surreal. Frog, me perdoa, frog. Tranquilo. Olha quem mamute ali, insano, mano. Da hora, né? Nossa, asmoei. Imagina, a gente líder de vários mamutes. Nossa. Quanto mais mamutes tiver na nossa tripulação, mais forte ela será. E é por isso que eu tenho duas frutas aqui do mamute. Passa pra cá. E eu vou dar ela uma pra um de vocês, que ainda não é o mamute. Eu. Eu ouvi mamute. Ah, tu pulou do nada do tava onde, escondido? Aqui em cima da árvore, né, capitão? Peraí, deixa eu só armazenar essa frutinha do mamute pra não ter erro. Essas orelhinhas do mamute são muito fofinhas, mano. Olha só as orelhinhas. Olha só que fofinhas! A tromba dele, que fofinhas! Vamos armazená-la aqui. Tu já comeu uma fruta do mamute, John? É, um, capitão. Tu já viu uma triple katana de gelo? Caraca, capitão. Extremamente rara! Que legal. E agora, sabe o que eu vou fazer, John? Eu posso testar umas skills da minha triple katana e da minha fruta do som em ti, John? Nope, nope, nope. Por quê? Porque, porque não, porque não. Como assim, John? Eu sou o capitão. Fala com ele, Tets. Mas não, você falou que eu poderia escolher. Não, Tets. Toma, John. Eu desvinde tudo, capitão. Ai, em quem que eu tô dando esse dano todo? No swift, eu acho. Não, eu deixei o John muito miado. Olha aqui, capitão. Eu deixei tu muito miado, John. Eu só não acabei contigo porque tu tem 30 milhões de bounty e eu ia... Quem que fez isso comigo? Eu recupero a minha vida. Então toma. Então recupera aí. Eu quero ajudar aí, capitão. Peguem ele! Ele não me respeitou. Uma mutilenta, hein? Para, para, pessoal. Para, brincadeira. Para, para, pessoal. Não acabem com ele, não. É capaz de ele acabar com vocês todos. Então, Tets. Pega, John. Eu errei. Eu acertei no frog. Pois é, né, capitão? Como eu posso ter errado? Eu também tava mirando no John. Ai. Esse John é muito espertinho. É. A gente precisa encontrar esse Leviatã porque eu quero esse item. É uma coroa? Capitão, falar de Leviatã. Acabei de matar um Leviatã, capitão. Tu já tem um novo estilo de luta, John? Não, capitão. Mas eu posso pegar. Se eu matar mais um Leviatã, eu consigo pegar. Eu tenho só mil fragmentos. Eu preciso arrumar um jeito de farmar muito fragmento para girar de raça. Eu quero voltar a ser um tubarão para cobrirar com o meu cordão do tubarão. E eu quero pegar os itens de tubarão também. É, então... Então... Mas eu tenho que ter fragmento, capitão. Me dá fragmento, John. Tu é rico. Não vale a pena comprar fragmento, capitão. Vale mais a pena fazer raid. Nossa, o John tá pobre, pessoal. O John tá pobre. Lascou. Aí, lascou. Nada a ver, nada a ver. Será que dá para despertar a fruta do som, John? Não, capitão. E a do mamute? Também não, capitão. Sabia que a fruta do som... Tu já tá usando ela? Não, eu tinha que fazer ela para desbloquear os ataques. Só que depois eu voltei para portal. E tu já desbloqueou todos os ataques? O último, não. Tu viu o último? Não. Ó, vou mostrar o último aqui, ó, para vocês. Uou! Bora dançar! Bora dançar! Ô, capitão. Hum? Acabei de receber uma informação aqui que ele não dropa coroa. Você tem que pegar as escamas do Leviatã para fazer a coroa. E precisa de quantas escamas? Dez escamas. E para fazer um barco, precisa de vinte escamas. E eu tô com treze. Para fazer um barco que vá até lá? Aham. Ah, não é um barco comum? Não. Mas tem como ir com um barco comum, só que é muito difícil. Mas com um novo barco tem como. É que é vinte escamas dele. Você consegue ir muito mais rápido lá. Vai ser muito mais fácil. Mas a pessoa tem que ter as vinte sozinho, né? É. Nossa. Tá, então tá. Vamos lá, me ajudem a pegar as escamas. Tropa do quê? Dos Leviatãs? Aham. Chegou o Cat? Então... Oi. Você acha que vai ser fácil assim, Capitão? Tu tem quantas escamas, Cat? Capitão, eu já fui em dois Leviatãs, Capitão. Mas nenhum eu consegui dar dano. Eu não tenho nenhuma escama. Já perdi dois Leviatãs. O Cat tava comigo. E aí ele não conseguiu dar dano. O negócio trava demais. Tá maluco. Pessoal, a gente tem uma grande tarefa pela frente. Comenta aí o que vocês mais estão gostando dessa nova atualização. E também comenta qual item mais insano que o Papi Clash já pegou. Tenho certeza que poucas pessoas conseguiram a TTK de gelo. Comenta aí, demorou? E se tu não dá-lhe, dá licença.